Tem uma coisa legal que você falou que me lembrou Tem uma entrevista muito icônica No mundo dos videogames De que fizeram lançamento de um jogo E era um jogo que basicamente você não Não é um jogo de videogame tradicional Que você joga, do Mario, que vai do ponto A ao ponto B Era um jogo que você meio que assistia a vídeos Então a ideia do jogo era assim Você era meio que um investigador Tinha, sei lá, vários vídeos no jogo E você ia assistindo os vídeos Até você conseguir montar a ordem do caso Só que era um jogo que ele não tinha exatamente um começo Ele não tinha exatamente um meio, não tinha exatamente um fim Era você assistir Como se você estivesse vendo uma série que não importa a ordem Tá? Aleatório É muito famosa essa entrevista no mundo dos videogames Aí Uma entrevistadora vira pro cara que criou o jogo E fala assim Pô Mas quando é que eu vou Saber Que eu terminei o jogo? O cara fala assim Não, quando você estiver satisfeita de ter visto todos os vídeos De ter entendido tudo você terminou o jogo como é que eu sei que eu estou satisfeito? e essa virou uma entrevista muito famosa e eu te falei sobre o suficiente agora a pouco e como é que você vê isso? porque eu sinto que, isso que você está falando de tempo livre é muito sobre isso às vezes a gente está tão habitolado que é difícil se desligar desse lugar treino como é que é esse treino? treino, como é que é um treino de natação? compra uma sunga vai para a piscina, você começa de pouquinho em pouquinho como é que eu treino o tempo livre? paro com a roupa que eu tiver, claro, não importa onde você vai estar bota uma sunga depende do que você quer treinar como é que a gente consegue o Bernardinho conta isso para mim aqui no livro o técnico tudo que parece difícil é porque precisa de mais treino repete tudo que parece difícil é porque precisa de mais treino mais treino então como é que eu treino? como é que eu me incluo mais na própria agenda? porque não tem nada pior, Edson que você trabalhar, estudar, se especializar construir uma carteira de clientes uma agenda maravilhosa e ter que cancelar essa agenda porque você não tem saúde ou você ser tirado de um lugar em que você lutou tanto para estar o que aconteceu comigo? por falta de saúde você entende? isso é muito ruim então como é que você vai dar conta da sua agenda? se incluindo nela como? com o que? me perguntam você acha que eu faço yoga? você acha que eu faço isso? não você não vai incluir nada antes de excluir tudo que você puder grupos de whatsapp pessoas que não fazem mais parte desse estilo de vida para que você encontre espaço porque senão não adianta você fazer yoga e não dormir o necessário não adianta acordar mais cedo do que você deveria para fazer atividade física que esse exercício isso não vai fazer bem essa é muito boa isso que você está falando é muito bom porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso escolhas a gente acaba jogando na cabeça das pessoas faz, faz, faz não é você deveria se exercitar mais você deveria ler mais você deveria fazer mas a gente não fala muito sobre você deveria cortar mais coisas da sua vida é isso que eu faço por isso que eu sou faxineira isso é muito louco o que você vai eliminar da sua agenda para se incluir nela o treino começa aqui o que você vai eliminar para se incluir nela depois reconheci que eu estou dormindo menos do que eu preciso como é que você vai fazer para dormir mais olha vai ter que desligar o telefone antes esse foi o corte do podcast que a gente gravou com a Isabela Camargo para assistir o episódio completo clica aqui do lado vou deixar um outro corte que você com certeza vai gostar e não esquece de se inscrever no nosso canal valeu e não esquece de se inscrever